Música Bom, a Sementes Passuital é uma empresa baiana, nós estamos localizados em Luiz Eduardo Magalhães, uma empresa produtora de semente de pastagem, com grande enfoque nas sementes incrustadas, uma tecnologia nova que nós estamos trazendo para o mercado. Estamos agora aqui atuando com bastante força no Mato Grosso, viemos através da parceria nova agora com a Instância Bahia, agradecer o Maurício Tonhar, toda a equipe. Música O produtor é interessado em produtos Passuital, nós temos todos os nossos contatos, telefone, nós temos parceiros aqui em Água Boa, nós temos parceiros no estado inteiro, a gente pode estar entrando em contato, tem o nosso site, o telefone, 773628571, se quiserem estar entrando em contato. A gente tem técnicos aqui, supervisor comercial exclusivo para atender o Mato Grosso, para a gente estar indo na fazenda, ver a necessidade do produtor, ver a gente fazer um estudo junto com o produtor, o que seria melhor para ele usar, o que a gente pode estar oferecendo para apoiar, para melhorar a qualidade das suas pastagens, na integração lavoura-pecuária, para a gente atuar bastante com a ruziziense. O produtor hoje busca lucratividade, uma pastagem de qualidade é fundamental na hora de apurar os lucros. Hoje a gente pode estar aqui oferecendo a nossa consultoria, oferecendo produto e serviço para nós mantermos uma fazenda produtiva, o ano inteiro a pastagem dos nossos clientes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto